Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com as notícias do mercado da bola. Parece que o zagueiro João Vito não vem mais, parece que a diretoria desistiu de trazer João Vito que está no Mirasol. Sim, o Vitória ainda pode trazer o atacante Gabriel Mosquito revelado pelo Curitiba, está no Corinthians, 27 anos, o Vitória pode entrar num acordo com o Corinthians e trazer ele. Claro, mas é apenas negociações, pode ser uma troca para o Dudu, mas eu não confio, se é para vender Dudu ou Corinthians, tem que vender dinheiro à vista, porque se vender para pagar depois, nunca mais vai vir o dinheiro. Sim, parece que Alex Manga também não vai vir. E aí, vocês queriam Alex Manga, o Gabriel Mosquito, qual desses dois atacantes para vocês serviria para o Vitória? Então galera, um vídeo informativo, espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhe, e tomo junto, até o próximo vídeo, fica na paz, fui, fica na paz do Senhor. Aqui é Vitória, maior do Nordeste. Vitória que pega Criciúma e Botafogo em casa, dois jogos seguidas em casa. Agora fui mesmo. Tchau. Tchau.